Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera! É isso que tá na tela mesmo. Biden não aceitará acordo da dívida protegendo traders de criptomoedas. A dívida dos Estados Unidos tá sendo embasada como uma proteção aos traders. Como assim, pessoal? Nós precisamos entender que o teto da dívida dos Estados Unidos tem que ser aprovado até o dia 1º, agora de junho. Caso não seja, os Estados Unidos vai dar um default, um calote mundial, onde Europa, Ásia, África, todos vão sofrer por DT, Tesouro Nacional. Pra gente entender esse contexto, precisamos começar aqui, ó. Crise do teto da dívida dos Estados Unidos é alta ou baixa para o Bitcoin. O que acontece? Bitcoin, no meu ver, no primeiro momento vai sofrer caso essa dívida não seja paga. Porém, na linha de raciocínio, se os Estados Unidos der a primeira vez um calote mundial e deixar de pagar a dívida, o dólar vai perder valor e, consequentemente, logo em seguida, podemos ver o Bitcoin acelerando. Caso a dívida seja aprovada, vamos ter injeção de dinheiro e o Bitcoin também pode ser impactado, só que de uma forma um pouco mais branda. Mas nos dois cenários, o Bitcoin tem chance, sim, de passar bem. S&P 500, Nasdaq, GXY e Bitcoin estão mostrando padrões que estão indo contra as análises de muitos youtubers aí e eu quero mostrar pra você. Possivelmente, na dimplência da dívida nos Estados Unidos, é o impacto da crise do teto da dívida nas criptomoedas e no mercado geral. Os Estados Unidos atingiram o seu teto da dívida de R$ 31,4 trilhões e estão ficando sem dinheiro. Pra isso, Biden tem que aprovar um aumento do teto da dívida, porém, vou linkar as duas matérias pra vocês e já adianto, ele alega que esse modelo pra aumentar o teto da dívida é devido à proteção a traders de criptomoedas. Olha que loucura do Biden. Não sei o que ele tá pensando em fazer com a economia dos Estados Unidos. Se ele não aprovar, a população americana vai sofrer muito, algo que eles nunca viram. O teto da dívida precisa ser levantado antes de 1º de junho, daqui 9 ou 9, 8 a 9 dias, se não acontecer daqui 3 dias. Essa aprovação, nós já vamos ver o dólar sentindo e perdendo o valor, podemos pegar R$ 4,50 até valores mais baixos. Caso contrário, os Estados Unidos correm o risco de perder suas obrigações de dívida devido aos detentores de títulos tesouro. Inadimplentes com sua dívida soberana, ou seja, todos aqueles tesouros, títulos do tesouro que tem hoje, nos dias atuais, até a data que eu tô gravando pra vocês, sendo o mais seguro de todo mundo, vai dar um default e vai ficar Inadimplente. Negociações bipartidárias estão em andamento para evitar, para elevar o teto da dívida, mas nenhum acordo está à vista, porque ele alega que o acordo e o aumento da dívida vai impactar diretamente e ajudar os traders de criptomoedas. O governo está muito descontrolado, enquanto os democratas querem que o teto seja elevado, sem qualquer pré-condições. Os republicanos estão exigindo vários cortes nos gastos do governo como contingência para a elevação do teto, somado a isso, tem essas exigências aí. A maioria dos especialistas concorda que o calote do governo dos Estados Unidos seria catastrófico para a moeda fiduciária e, no primeiro momento, o Bitcoin vai sofrer, mas logo não vai ter muita opção. Se o dólar der um default e se tornar catastrófico, não quitando a dívida, muitos investidores, querendo ou não, vão correr para o Bitcoin. Vão correr para onde? Para a Euro? Para a Yen? Eu acho que o mercado não está maduro, nem para o Bitcoin ainda, mas nós vamos ver o Bitcoin se beneficiando no caos. Ele nasceu para isso, para se beneficiar quando o caos está instaurado. E para esse tempo financeiro global, os mercados de ações poderiam quebrar. Olha isso, imagina o mercado de ações norte-americano vindo a quebrar, consequentemente a Bolsa Brasileira vai quebrar, para onde os grandes investidores vão correr? Se quebrou o norte-americano, vai queimar o brasileiro ou vai quebrar o europeu? Eu, nesse cenário catastrófico, onde os Estados Unidos vai contribuir muito para o crescimento do Bitcoin, nós vamos ver o Bitcoin explodindo, pessoal. Se isso acontecer, eu tenho quase certeza que nós vamos nos beneficiar e isso é muito importante que vocês entendam. Mas quais são as chances do governo americano dar calote e dar dívida? Para isso, nós precisamos entender esse acordo aqui, onde ele trata que a dívida dos padrões que está e a justa que está vai beneficiar os traders de cripto, porque eles fazem um movimento para negar e sonegar impostos dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, que é o Joe Biden, expressou oposição a um acordo de teto de dívida que supostamente beneficiaria os comerciantes de criptomoedas. Lembrando que nunca aconteceu isso e, consequentemente, eles vão aprovar o teto da dívida. Tenho quase certeza disso aí. Mas se não acontecer, creio que o Bitcoin vai se beneficiar mais do que eles aprovando. Oposição a um acordo de teto da dívida com líderes republicanos que supostamente beneficiariam os comerciantes de criptomoedas. Como assim, né? Participando da cúpula do grupo do G7, olha o que aconteceu. Biden classificou os termos propostos pelos republicanos como inaceitáveis durante uma coletiva de imprensa onde estavam os maiores países do mundo. Então, tem relevância. Não vou concordar com um acordo que proteja os fraudadores de impostos, nos casos, os traders de cripto, sobre a riqueza e os comerciantes de criptomoedas. Ao mesmo tempo, é que coloca em risco a assistência alimentar para quase um milhão de americanos, caso isso aí não seja aprovado. As alegações, e outra coisa importante, é que eu falei para vocês, o S&P 500, Nasdaq, DXY e o BTC, estão nos mostrando outro cenário onde eles já estão cogitando uma aprovação do teto da dívida com o S&P rompendo o topo, Nasdaq isso acelerando, DXY encontrando uma resistência podendo retornar para o suporte, negando o fundo duplo que estava se formando. Nesse contexto, se isso acontecer, dólar perde valor, Bitcoin ganha valor nesse movimento. Então, de acordo com o Washington Post, há uma discussão em andamento entre a Casa Branca e os líderes republicanos sobre o bloqueio do mecanismo para transações de criptomoedas. A coleta de perdas fiscais como criptomoedas é uma estratégia que os investidores usam para reduzir suas obrigações fiscais gerais. Ou seja, eles simulam uma perda das cripto para usar essa contra a máquina do governo, e é isso que o Biden se refere, que eles estão dando o calote no governo. O presidente da Câmara, Kevin Marketer, afirma que o aumento da dívida nos Estados Unidos é um problema de gastos, não de receita. Citando os gastos excessivos do governo Biden durante a pandemia, quando tivemos injeção muito alta de dólares, que funcionou tanto a Bolsa Norte-Americana, criptomoedas, refletiu no Brasil e na Europa. Onde os mercados teve aquela super alavancagem que agora vem quebrando várias empresas, bancos, tudo isso por causa de um dinheiro impresso para salvar durante a pandemia, que não era sustentável. Se o Congresso não conseguir aumentar o teto da dívida, os Estados Unidos podem entrar em um default já em 1º de junho, dando calote no mundo, os tiros do tesouro vão desvalorizar, vão ficar inadimplentes e o caos vai começar. Bolsa-Americana podendo quebrar e ser inadmissível, vai ser uma crise pior que 2008, que teve aquela bolha que explodiu. Biden supostamente falará com Mark Terry ao telefone durante seu voo de Hiroshima para Washington DC. Ou seja, no momento que estamos gravando o vídeo, o Joe Biden já deve estar conversando com o Senado, parlamentares, para aprovar esse teto da dívida, que deve sair no máximo até terça, quarta-feira. Nesse contexto, o S&P 500 vai ir fazendo algo que a gente já tinha trago para vocês na análise aqui. Rompimento de topo, canal de alta clara sendo formado, isso aqui é um canal de alta no semanal, não tem como você não dizer que isso aqui não é um canal. Isso é um canal de tendência de alta. Para mim acreditar que o S&P 500 vai voltar lá no topo, igual bastante youtubers estão fazendo, teremos que perder essa linha de tendência de baixo para vir no mínimo trocar essa média aqui, que já está em 3.689 pontos. Lá atrás, em outubro, estava aqui embaixo em 3.582. A média vem subindo, pessoal. Ou seja, quanto mais tempo eles demoram para tratar, S&P vai subindo e vai causando uma pressão de venda. Não somente eles, se a gente colocar a Nasdaq, deixa eu colocar a Nasdaq aqui para vocês. Por que a Nasdaq? A Nasdaq é a que está bem relacionada com o Bitcoin durante muito tempo, fizemos essa cunha desse ascendente de baixo, que era para ser para baixo, porém, olha que interessante que ela vem quebrando o padrão aqui. Por quê? Está rompendo e fazendo um reteste no rompimento aqui, se a gente ajustar essas posições aqui. Se a gente ajustar essas posições, ela está querendo fazer o quê? Rompimento, tentando fazer um pivô para poder subir. Se ela fizer um pivô, a gente pode simular uma projeção pegando o movimento onde foi criado. Rompimento, topo, suporte. Se segurar aqui, pessoal, nós estamos falando que ela vai vir buscar esse topo superior aqui. Com essa movimentação é porque já podem estar especulando a aprovação e o aumento do teto da dívida e as empresas de tecnologia já começam a acelerar. Então, temos esses dois pontos aqui de resistência também. Ela pode chegar nos 14.704 pontos, o que seria interessante. Nesse contexto, se a gente emendar a análise junto com o DXY, que mede a força do dólar contra uns cestos de ativos, no semanal, tudo no semanal, movimento demorado, porém conciso, no momento aqui exato da gravação, o Bitcoin vem enfrentando uma resistência na média de 21. Pode devolver o DXY aqui, na verdade, desculpa, pessoal, DXY, aqui para esse fundinho aqui de 101 pontos, o que traria uma queda momentânea aqui para o DXY, a DNA vem buscar até 99.41 pontos. Acontecendo isso, o Bitcoin pode ganhar valor, apesar do que ele está lateralizado. Se a gente ver o BTC.D, eu vou colocar aqui para vocês verem, porque o Bitcoin dominância, eu já tinha trago para vocês que as altcoins não eram um excelente momento para estar com elas. Se vocês acompanham o canal e chegou até aqui no vídeo, deixe seu like, compartilhe, já tem código da gota, primeira letra R, acompanhe os vídeos, que sempre vai ter vídeo trazendo os códigos para você pegar a sua gotinha lá. Fizemos o quê? Rompimento de uma resistência que estava há muito tempo, pessoal, isso aqui é muito importante. Nós vimos desde maio até os dias de hoje. Hoje, exatamente, rompeu. Semana que eu falei para vocês, que seria de baixa, semana passada, e agora uma semana de alta para consolidar o rompimento desse suporte. Se isso aqui acontecer, pessoal, e vem acontecendo, nos nossos alvos, é a primeira média aqui de R$500,00 e depois dessa resistência projetada aqui da extensão de FIBA, ou seja, Bitcoin ganhando valor sobre o mercado cripto, vai coincidir com o quê? A aceleração do mercado e confirmação do suporte semanal aqui que vem acontecendo. E esse canal de alta que o Bitcoin está trazendo desde dezembro de 2022, dia 19, até os dias de hoje. Ou seja, isso aqui é um canal de alta clara, onde semana que vem essa projeção começa a vir buscar o quê? Alta aqui, pessoal. Deixa eu pegar uma retinha aqui, porque é importante vocês entenderem isso. Eu achei que nessa semana poderíamos já estar saindo, ou seja, para baixo aqui, buscando valores mais baixos. Ele vai vir buscar aqui com o pivô de alta, se ele se segurar nessa semana nessa LTA aqui. Isso aqui é uma LTA clara, tá bom? Esse aqui é um ponto de resistência bem interessante, que se a gente apagar, ainda continua sofrendo resistência da média de R$100,00 e da média de R$8,00 semanal. O interessante é ele voltar para cima, mas lembre que nós temos um canal. Então ele pode respeitar perfeitamente o canal. E é hoje, que é o sábado, tá? Hoje é sábado? É, vai ser fechado domingo. Domingo vai fechar aqui. Bem nessa linha aqui, pessoal, é importante a gente entender esse suporte. Ainda estamos no suporte. Então nós temos o fechamento, podemos ter uma alta com o pivô de alta aqui, segurando no suporte do pavio aqui. Então a gente tem que acompanhar essa semana como vai ficar o fechamento semanal, entender se vai segurar nesse suporte e vai obedecer o canal de alta. Junto com isso, vamos ficar ligados sobre o teto da dívida dos Estados Unidos para ver como vai impactar o mercado cripto, porque podemos ter uma reversão aí, uma não aprovação que traria um caos para o mercado. Caos é oportunidade, momento de você ter caixa para comprar mais. Só não vai gostar do caos quem não tem dinheiro. Só se desespera quem não tem mais nada para comprar. Então não fique 100% comprado, deixe uma reserva de caixa, faça a sua gestão de risco. Se você quiser, vem para o grupo dos membros que lá eu consigo te ajudar com mais informações. E fica ligado aí que as gotas já estão indo para a segunda gota, código R, vou entregar os demais códigos, vamos ter uma história bem interessante com vários benefícios. Essa segunda gota vai te dar a possibilidade de fazer uma mentoria para me poder te ajudar a entender quais são as suas dificuldades, sua gestão de risco e como anda a sua carteira. Beleza, galera? Tudo isso grátis só por ser detentor das gotas aqui do canal. Deixe seu like, compartilhe, é claro. 20 horas tem um vídeo para você trazendo informações relevantes sobre o mundo de criptomoedas e games da NFT. Beleza, galera? Tamo junto, nos vemos mais tarde com o vídeo no canal.